Olá pessoal, tudo bem? No nosso último encontro nós implementamos aqui a mecânica de ataque do inimigo, então o inimigo ataca o nosso player e hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos implementar a mecânica de tiro, tá? Vamos fazer com que quando você pressionar o botão esquerdo do mouse, o player atire no inimigo. Vamos lá? Bom pessoal, estou aqui com o meu jogo aberto, já, e nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer o nosso player atirar. Ah Daniel, ele já está atirando, ó. Sim, mas ele atira somente a animação, ó. Agora nós vamos fazer a mecânica de quando eu apertar o botão do tiro, ó, você vai saber a direção que a bala vai ter que seguir. Compreenderam? Então nós vamos trabalhar aqui com Line Tracer e mais algumas coisas, fechou? Então a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, pessoal, é abrir a Blueprint do personagem, que está na pastinha Blueprints aqui, FPS Survival. Na Blueprint do personagem, nós já temos aqui, ó, o evento do botão esquerdo do mouse aqui, que tudo vai começar. Obviamente, isso eu vou atirar. Então, apertei o botão esquerdo do mouse, tá aqui, tal. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou tirar o zoom aqui, vou selecionar tudo, apertar o C para comentar, ó. Atirar. Pronto. E aí eu vou aumentar aqui a área de comentário. Por que eu vou aumentar? Porque eu vou fazer isso, ó, aumentei a área de comentário, selecionei tudo, puxei para baixo aqui, ó, dá um espacinho maior. Aí eu vou fazer o seguinte, toda essa parte aqui, ó, não é animação de atirar? Se eu quiser, para ficar bem claro, para o dev, eu posso pegar e fazer uma coisa assim, ó. Vim aqui, selecionar, colocar C de novo, né, comentário, ó, animação de atirar. Pronto. Vira o que legal? Eu tenho dois comentários, ó, um dentro do outro. Vira o que show de bola? Ah, para que isso, Danilo? A ideia disso daqui, ó, é você pegar e saber. Ó, que detução. Então, quer dizer, a pessoa vai bater o olho aqui e vai falar assim, ó, puxa vida, o que a pessoa faz aqui, ó? Ah, ele atira. Beleza, mas dentro do atirar, eu tenho o que? Eu tenho toda uma mecânica, que é a animação do atirar. Ah, beleza, passei pela mecânica de animação do atirar. O que que eu vou ter? Ah, eu vou ter outra mecânica aqui. E aí eu posso ir colocando comentários, que fica mais fácil de compreender o que você está fazendo aí até depois, para estudar. Beleza? Aí aqui, o que que nós vamos pegar? Eu vou pegar a minha câmera aqui, ó, First Person Cam. Arrastei para cá, puxei ela aqui. Aí aqui, eu vou puxar aqui, ó, Get Word Location. Pegar a localização da câmera. Vou pegar aqui também, ó, Get Word Rotation. Vou pegar a rotação da câmera. Fechou. E aí, eu quero criar aqui, pessoal, duas variáveis. Então, eu vou puxar aqui uma perninha, ó. Puxei a perninha, Promove to Variable. Então, vou dar o nome dessa variável aqui, ó, de... Câmera... Olha aqui o nome sugestivo. Location... E aqui... Puxei a perninha também. Promove to Variable. Câmera Rotation. Pronto. Tá aqui. Beleza? E aqui, eu vou dar uma arrumadinha aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Puxar isso para cá. Puxar isso aqui. Vou vir um pouquinho mais para frente aqui. Pronto. E aí, qual é a primeira ação? Primeira ação é... Definir... A variável Câmera Location. Segunda ação é... Definir a rotação da câmera. Beleza? Já começou aqui a melhorar... A nossa mecânica de atirar aqui. E agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no Câmera Rotation. Que é a mesma coisa da variável, ó. Então, eu posso puxar a perninha daqui. Ou eu posso jogar... Uma referência da variável, ó. Que fica a cargo de vocês. Tá ok? Eu acho que até... Para ficar mais bonitinho... Apesar que, para mim, vai dar na mesma, né. Eu vou arrastar aqui, ó. O Câmera Rotation. Tá? Por quê? Aqui do Câmera Rotation, pessoal. Eu vou vir aqui. Vou puxar a perninha. E vou pegar o... O Forward Vector. Vou pegar um vetor aqui. Tá? Que indica qual é a frente aqui. Da câmera. Então, Forward Vector. E aí, eu vou multiplicar esse cara. Então, é como se eu fosse fazer o quê, ó. Só para vocês terem uma noção. Depois desse set aqui. Deixa eu já colocar aqui. Para a gente já saber. Qual é o objetivo aqui, ó. Eu vou jogar aqui. E vou colocar o Line Trace. Line Trace. By Channel. Tá aqui, ó. Line Trace By Channel. Então, eu vou desenhar uma linha na tela. Qual é o objetivo de desenhar essa linha na tela? Para você saber de onde nós estamos mirando. De onde a nossa bala está saindo da referência. E onde ela está chegando. Compreenderam? O Start. Onde é o Start? É a câmera. Então, é o Camera Location. Então, eu posso fazer a mesma coisa, ó. Posso pegar aqui e jogar um. Uma referência da localização da câmera. Ou pegar daqui da perninha, ó. Então, começa daqui. E onde termina? Tá? Onde termina? Aí, nós vamos ter que calcular uma distância. Do quanto eu quero que a minha bala se locomova. Compreenderam? Então, esse processo que nós vamos fazer aqui. É para calcular essa distância. Então, eu estou pegando o Forward Vector aqui da minha rotação da câmera. Aí, eu vou fazer o quê? Vou puxar uma perninha. Eu vou multiplicar ele por um valor. Tá? E que valor que é esse? Aí, aqui. Eu vou até deletar, ó. Deixa eu ver. GetForwardVector, né? Multiply. Cadê? Tá. Beleza. Jogo aqui. E aí, eu vou criar aqui um valor. Só que eu não quero que seja esse valor aqui, ó. Nós vamos fazer diferente, tá? Nós vamos multiplicar pelo valor dessa variável aqui. Então, eu vou criar uma variável, ó. Bullet Distance. Distância da bala. Que vai ser do tipo Float. Beleza? Tá aqui, ó. Distância da bala. Que vai ser do tipo Float. E aqui, eu vou arrastar o Bullet Distance. Aqui, ó. Arrastei ele pra cá. Peguei o valor. E aí, eu vou ligar aqui, ó. Pronto. Ele mesmo já altera, já. O estilo da multiplicação. Beleza? Então, só pra ficar bonitinho, eu vou fazer isso, ó. Pega, joga a câmera aqui. Joga esse cara pra cá. Puxa esse pra cá. Pronto. Então, estou multiplicando aqui a distância da bala. Que eu defini que ela vai percorrer pelo vetor Forward. Da rotação da minha câmera. E aí, eu vou puxar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui na minha colinha, ó. Eu vou pegar a localização da minha câmera. Deixa eu pôr ela pra cá. E vou somar. Então, eu vou somar aqui. Com o que? Com o valor obtido aqui, ó. Pronto. Fechou? E qual vai ser o final? O final vai ser esse cara aqui. Matamos, gente. Charada. Vamos aumentar o comentário pra pegar tudo. Então, tá aí. Pegou tudo certinho. E essa partezinha aqui. Que nós acabamos de criar. Ela vai ser o que? Ela. Ela vai ser a lógica. Tá? Vou até colocar aqui, ó. Colocar um comentário. Marca a linha da bala. Acho que esse comentário aqui a pessoa vai conseguir entender. Legal. Fechou? Aí, agora, nós vamos configurar algumas coisas, tá? Com relação ao Line Trace e ao valor de distância da bala. Pra quê? Porque a gente consiga visualizar esse Line Trace aqui na tela. O objetivo é esse. É ver o risquinho ali na tela pra gente conhecer. Fechou? E na parte aqui de configuração do Line Trace, nós vamos colocar aqui, ó. Line Trace Complex. Vamos deixar o Line Trace Channel visível. E aqui, ó. Ignore. Cadê? Actors Ignore. Vamos puxar aqui a perninha. Nós vamos ignorar quem? Ele mesmo, tá? Make Array. E aqui, a primeira coisa que nós vamos ignorar é Self. Pronto. Então, ele vai ignorar tudo que tem dentro desse Arrayzinho ali. Só que, por enquanto, a única coisa que tem dentro do Array é o próprio Player. Fechou? Então, vamos jogar pra cá. Ó. Só pra ficar bonitinho. Mudou muita coisa, né? Tá bom. Pronto. Tá ali. Fechou? E agora, nós vamos configurar a distância. Então, nós podemos colocar uma distância aqui, ó. Cadê a bala? Bullet Distance. Vamos compilar. Compilamos aqui. E agora, eu preciso definir uma distância. Conforme o valor que eu colocar aqui, vai ser a distância do Line Trace. Fechou? Vamos testar. Vou colocar 100 aqui, ó. Será que já vai funcionar? Opa. Não foi o 100. Vamos de novo. Vou colocar 100. Ó. Salvei. Vou compilar aqui. Compilei. Vamos ver o que que acontece. O que que nós erramos aqui. Ó. Vamos ver. Já era pra aparecer aqui o risquinho. Deixa eu ver se faltou mais alguma configuração aqui. Voltando aqui, pessoal. Olha só o que que faltou. Eu acabei não colocando esse Draw. Ó, aqui ó. Draw Debug Type. Né? Né? Então, tem que desenhar alguma coisa na tela, ó. Por um frame. Por uma duração. Então, eu posso colocar um tempo aqui pra ele ficar exibindo o desenho da linha. Ou persistente. Vai ficar o desenho da linha ali eterno. Agora é só testar, né? Agora é só testar, né? Vocês vão reparar aqui, na hora que nós formos testar, olha o tamanho do tirinho que ficou, ó. Tá vendo? Só esse risquinho. Então, se eu fosse usar isso aí como configuração nesse Line Trace, ó. Acabou. Eu tenho a direção da bala. Ó. Repararam? Só que a distância que eu considerei, ela é muito pequena. Então, eu posso vir aqui, ó. E aumentar a distância. Vamos colocar aqui, ó. Mil. Vamos ver agora. Como é que vai ficar? Vou dar um play. Olha só que show de bola agora. E eu tenho Line Trace até onde ele colide com as coisas, ó. Então, vamos ver aqui se vai chegar lá na... No... No termino. Tá ali. Matou. Show de bola, hein? Vamos ver aqui. Cadê nosso zumbi? Tá ali. Olha que legal. Top, né? Funcionou, pessoal. Funcionou. Show de bola. Aí, aqui, eu reparei no meu caso, tá? Então, no de vocês, ele deve estar funcionando. Que... Eu havia fechado aqui, sem querer, o meu sistema. E o meu zumbi tá quietinho aqui, ó. Tá vendo? Que ele não ataca o player. Por que que ele não ataca? Porque, no caso do meu jogo, deixar bem claro. Eu acabei não salvando aqui, ó. No meu... Na minha cena. Cadê? O... Deixa eu adicionar aqui de novo, ó. Esse item, ó. Cadê? Volume. Nave Mesh Bounds Volumes, ó. Ele deu pane aqui no meu Nave Mesh Bounds Volumes. Tá vendo? Aí, eu tenho que configurar. Ele tá até aqui, ó. Mas, tá desabilitado. Ó. Tá. Zoneado. Deu pane aqui. Beleza? É só colocar ele de novo. O Nave Mesh. De novo aqui, ó. Até se eu aumentar aqui. Vou aumentar aqui a proporção dele, ó. Não vou fazer configuração nenhuma. Só vou fazer com que pegue em todo o cenário. Tá vendo? Vamos dar um play aqui agora e ela já vai, acho que, me caçar. Ó lá. Já veio, caçou. Tá aí. Fechou. Viu que legal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Ele serviu pra calcular essa parte do tiro. Nós vamos continuar trabalhando com isso. Vamos colocar uma mira aqui na tela. Então, se vocês repararam, tá faltando a mira. Tá? Então, vamos continuar desenvolvendo o nosso game. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.